Volta com o Vermais e ainda falando de amamentação, assim como em Xancherê, aqui em Chapecó vai acontecer a Hora do Mamaço. O evento é organizado pelo Grupo de Apoio ao Aleitamento Materno Chapecó e Grupo Mamães e Bebês. O repórter Felipe Croiz está ao vivo e tem mais informações. Olá Felipe, tudo bem? Tudo bem Diana Bordin, tudo bem a você que nos acompanha aqui no Vermais? Pois é, todas as mães e bebês estão convidadas então a participar da Hora do Mamaço, que vai acontecer domingo dia 4, às 3 horas da tarde lá no Verdão. E para a gente saber mais detalhes sobre esse evento, eu vou conversar então aqui com a Cristiane Unes. Cristiane, seja muito bem-vinda ao Vermais. O que vai acontecer nesse evento e qual é a importância desse evento, nesse que é um mês específico para relembrar da importância do aleitamento materno, né? Boa tarde. Boa tarde. Então nós convidamos todas as famílias, né? As mães, os bebês, os pais, todas as pessoas que se identificam com a causa do aleitamento materno para participarem do Mamaço. Então a gente vai fazer um momento de descontração, um momento de confraternização, de troca de experiências no Verdão, no domingo, dia 4, às 15 horas. Então a gente convida que as famílias levem coisas para o seu conforto, toalhas e o lanche para que a gente vai compartilhar. Vai ser um estilo piquenique ali, né? Estilo piquenique. Então levem esteiras, cadeiras e alimentos e bebidas para a gente compartilhar. E é para ser um momento de descontração, para as crianças brincarem, para as famílias se encontrarem. Cristiane, você também é nutricionista, né? Qual que é a importância desse aleitamento materno e tem limite de idade para parar de amamentar? Não, não tem limite. Enquanto for bom para mãe e bebê, o aleitamento vai ser mantido. Hoje o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, recomenda o aleitamento materno exclusivo até os seis meses. A partir dos seis meses é feita a introdução alimentar, mas é recomendado que se mantenha o aleitamento materno até dois, pelo menos dois anos e que se faça um desmame natural. Então o leite materno, ele é espécie específico, né? Então é o leite que é perfeito para os nossos bebês da espécie humana. Tem a composição nutricional adequada para os nossos bebês e tem os fatores imunológicos que os outros leites, né? Que as fórmulas não têm. Então o leite materno, ele vai estimular o desenvolvimento do sistema imunológico, ele vai proteger então contra doenças, contra alergias, contra obesidade, contra diabetes, uma série de outras doenças a longo prazo também. Não adianta substituir pelo leite de vaca, por exemplo, né? Que inclusive a nossa espécie é o único mamífero que se amamenta, que toma leite depois da fase de amamentação, né? Isso. Na verdade, foi criada essa cultura do consumo do leite de vaca, né? De outra espécie. Mas o que é o padrão ouro para a amamentação dos bebês é o leite materno. É até se procurou fazer uma composição das fórmulas infantis parecidas com o leite materno. Mas... Mas... Mas...